Então galera, chegando aqui ao último vídeo e é o seguinte, no último vídeo eu falei do produtor, né? E o produtor é bom, tem produtor aí que tá na alta, ganhando bem. E não só você vender, você produzir uma banda ou vender a banda, né? Igual eu falei, você vender, imagina, você vender 10 bandas no mesmo dia, ganhar 200 reais em cada uma, pô, maravilha. Ganhou 2 mil num dia, né? Mas outros lados também, por exemplo, a gente não tá numa era tão boa pra correr atrás de incentivo cultural aí, né? Esses que tem aí do governo e tal, que seja municipal, estadual, mas enfim, tem gente que vive disso. E música, o cara faz um projeto cultural, você tem que estudar isso, tem que saber, faz um projeto cultural, faz uma coisa bem feita lá, pega uma banda, você ganha uma grana em cima do projeto. Tem várias formas de cobrar, tem gente que já pede um adiantado, né? Pra fazer o projeto, caso não passa. Tem uns que já saca as bandas que vão ganhar a fase, já cobra uma porcentagem ali. E tem até muito treta nesse meio, que isso não é novidade nenhuma. O cara pega, vamos supor, a banda ganhou 150 mil, o cara fala, ó velho, eu vou dar 100 mil pra vocês, mas eu quero 50 mil. E aí acontece, isso acontece. Na hora dele prestar a conta lá, ele se vira, ele tem que se virar. Infelizmente é assim, ainda mais que a gente tá no Brasil, né? Então, nessa parte do produtor é muito, muito amplo, sabe? Não é só vender um showzinho ali. Eu mesmo tenho amiga que é produtora, que eu não tô no casting dela lá. Ela tem os que ela quer lá, mas aí na hora que fala ali, ela me liga, ó, vem aqui tocar e tal, faz pra mim. Ainda tenta arrancar um, né? Aí nem sempre eu vou tocar com ela, nem sempre eu vou. Porque eu viro e falo, ó, eu tenho minha agenda de show. Eu falo, não vou, mas sempre que possível eu faço também, pra quê? Pra manter essa conexão. Tá, beleza? E, beleza, eu quero falar agora de mais uma coisa, de mais uma forma de viver de música. Que é ser, ter uma lojinha. O cara, ah, mas eu não tenho condição de ter uma loja, eu tô quebrado, não tem nada. Cara, eu conheço, tem amigo aí, colega, que compra o pedalzinho, esses pedais de guitarra aqui, ó. Compra, por exemplo, é, eu não vou falar o preço, né? Eu nem sei de cabeça aqui, porque eu tô gravando o vídeo. Mas vamos supor, que eu achei esse pedal de 300 conto, mas eles estão vendendo a 500. Suposição, né? Porra, se eu conseguir vender ele a quentinha, eu tô ganhando 300 reais em cima. Isso é uma maravilha, né? E coisas pequenas, manda, fala com um amigo seu, manda um cordeiro dos Estados Unidos, os homens estão numa época boa pra isso, porque o dólar tá muito alto. Mas, manda um jogo de corda, você pega um jogo de corda, você vende, você ganha grana. Comigo rolou isso. Aqui, teve um colega que ele tinha 60 jogos de corda elixir, ele falou, ó, cara, eu vou deixar com você. Foi a minha primeira experiência vendendo alguma coisa. Eu sempre trabalhei com música na parte de fazer show e tocar, e dar aula. E depois eu comecei com a produção musical. Mas, enfim, ele deixou 60 jogos de guitarra, falou que, ó, essa corda aqui é 75 reais. Se você vender ela, você vai ganhar 25 reais em cada uma. Vendi todas. Que, inclusive, a gente tava vendendo 75, corda aqui era 120 reais, 130. Mais barato, você achava ela 100. E tinha muita falsificação dessas cordas, e as que eu tava vendendo eram boas, eram originais. Então, assim, é outra forma, sabe? Agora, como eu disse lá no começo, quer ganhar grana vivendo de música? Quer viver de música? Porque senão muita gente chega e diz, não, não sei, esse vídeo é mentiroso. Não é. Eu tô mostrando como se vive de música. É uma profissão, entendeu? Muita gente não respeita, tem aquela história, ah, é músico. Você é músico, mas você trabalha com o quê? Você é músico, qual que é o seu ofício? Não, eu sou músico, eu vivo de música, trabalho com música, é um trabalho lindo, honrado. E por que que é isso que eu tô falando isso tudo? Cara, que quando você vive de música, que é o meu caso, eu vivo do que eu amo, eu vivo do que eu gosto. É muito bom. Parece que eu nem tô trabalhando. Só que tem muito trabalho nisso, mas é muito. Então, recapitulando, você monta, você compra seu equipamentozinho, vai fazer showzinho de violão, você monta sua bandinha, vai fazer jogo com a banda, vende sua banda, vende outras bandas, entendeu? Vende equipamento, pedal, guitarra, tem cara que fica comprando guitarra, vendendo, fazendo treta e ganhando grana. Estuda música, depois você estuda mais um pouco, entra pra faculdade, passou na faculdade lá, aprendeu o instrumento, você formou, cara, você vai fazer um concurso, você vai entrar pra orquestra, senão você no mínimo vai ser um professor. Entendeu? Ah, não tem talento, não tem nada, vende, começa a vender show, cara. Enfim, mais uma coisa, vamos supor, você tem os equipamentos, mas você não toca muito bem, você não sabe gravar. Cara, arruma um quartinho, aluga aí, cara, você aluga pra ensaio, né? É claro que tudo isso, como eu disse, é trabalho de formiguinha. Você monta um estúdiozinho, divulga ele hoje na internet legal, daqui a pouco seu estúdio tá bombando. Nós estamos num péssimo momento. Eu, inclusive, tô falando isso, que é um péssimo momento que, com essa pandemia, do... Eu não vou nem falar o nome, porque vai que... Enfim, meus vídeos nem são monetizados, mas dizem que eles pedem, né? Monetização, se você falar. Mas, enfim, nessa pandemia, ninguém tá correndo atrás do negócio, tá todo mundo no marketing digital, tá todo mundo na internet, tá todo mundo vivendo assim, tá todo mundo nas mídias sociais. Mas, enfim, quando isso passar, porque passa, isso não é pra sempre, né? Teve gente que já falou, não, o mundo mudou, o mundo vai ser... Mentira, daqui a pouco tá cheio de boteco tocando, nego tocando no boteco de graça. Tem gente que vai chegar e vai falar assim, não, eu nem... Eu toco aí por cem reais aí com minha banda de doze pessoas, minha big band. Então, a gente sabe que volta. Então, o negócio é se preparar. Agora é um momento bom pra se preparar. Por quê? Você tá pegando as dicas aqui, tá aprendendo. Ó, pegou o violão, gravou um videozinho, colocou na internet, guarda esse vídeo, porque uma hora você vai conversar com o dono de um bar e ele vai... Ah, então me manda um video. Aí você manda um video. Não necessariamente tem que ser num bar. É claro que você grava um video num bar, né? Um bar cheio lá, você faz aquela propaganda, fica melhor, né? Então é isso, pô. Você dá pra montar um estúdio, né? Um estúdio igual lá. Eu falei em outros vídeos, assista os outros vídeos. Você monta um estúdio pra fazer produção musical, é um estúdio, é uma coisa. Você monta um estúdio pra gravação, né? Igual eu falei que tem que saber, tem conhecimento, você tem que pagar a pessoa pra trabalhar, é uma coisa. Agora você monta um estúdio pra ensaio, entendeu? Você monta aí geralmente os estúdios pra ensaio aí, é 70, 80 conto a hora. Vamos pôr 100 reais a hora. Vamos pôr 100 reais a hora. Aí num dia você conseguiu alugar pra cinco bandas, 500 conto, né? E tá cheio de bandinha, banda amadora, elita. Eu brinco, eu falo com as pessoas. No meu mundo, né? Eu fico concorrendo com médico, com advogado, com policial, porque tá cheio desses caras aí, funcionário público, que trabalham, que já tem uma grana, uma estrutura, e que ainda fazem show, que vivem, não é que vivem de música, que tem a música como hobby e a gente acaba sendo concorrente. Teve até um amigo meu que escreveu aí, o Ediogo, você tá dando essas dicas aí, você vai arrumar concorrente? E já tá assim, né? Eu já tô mudando, né? Eu tô migrando pra outras coisas. Eu continuo a produzir meus shows e outras bandas, se for o caso. Eu faço minhas produções musicais aqui dentro de casa. Se precisar ir pra outro estúdio, eu vou. Eu faço voz e violão, nunca vou deixar de fazer. Teve um amigo meu, é chato fazer voz e violão. Cara, me salva. Muito. Ainda mais na era que todo mundo tava tocando com banda, de graça praticamente, eu tava fazendo voz e violão. Eu falei, eu não vou ficar pôndo minha banda pra tocar de graça. Vou valorizar meu voz e violão. Aí você bota lá em cima, a galera vem correndo atrás. E banda também, em vez de eu pôr banda barata, põe banda lá em cima. Só se você, se autovalorização, só ajuda. Tá? E por fim, isso não é fácil, né? Mas vamos supor que você tem o dom da escrita, você escreve bem. Você faz letra, você vira um letrista, você consegue vender letra, você consegue ganhar muita grana. Dependendo, você fica até famoso, né? Porque só pode escrever uma música pra sua banda, sua banda gravar a música, você estourar. Mas não é esse o ponto. Eu tô falando do ponto de letrista mesmo. Como que eu vou fazer sucesso escrevendo uma letra? Não é assim, né, cara? Você tem que ir atrás primeiro dos músicos que estão fazendo festivais. Porque essas músicas vão estar sempre com olheiros em cima. Então, eu tenho um cara que é um amigo, grande amigo, o Saulo Fagundi, vocês podem procurar ele aí. Ele é um grande letrista, músico. A maioria das músicas dele são com parceria. Então, ele pega um cara que escreveu, ele chega e vai musicar aquele poema, aquela coisa. Ele ganha tudo quanto é festival. Ele grava aqui no meu estúdio, que é simples, aqui nesse quarto que eu tô. Já mudou várias vezes, né? De casa e tal. Mas é esse quarto atualmente. Ele grava várias vezes. Rapa o prêmio aí. 10 mil o conto, 5 mil o conto, 3 mil reais. Passagem de volta. Então, o que acontece? Você escreve letras, você tem que estar atento a pessoas que estão pôndo música em festival. É a melhor alternativa. Do contrário, você tem que ficar indo nesses grupos mesmo de compositores e tal e falar que você é compositor, né? Enfim, tem essas guildas, esses grupos de compositor, você põe sua letra lá e tal. Como eu disse, né? Eu tô morando em Goiânia. Aqui eles fizeram um esquema muito maluco, esse povo do sertanejo, que é uma casa do compositor, onde tem 2, 3 compositor que você compõe junto. Você paga pra fazer parte desse grupo. Mas eles têm contato com a galera famosinha desse meio, né? Do sertanejo. Só que também tem a treta, né? Calma lá, nada. Como eu disse, não existe almoço grátis. O que eles fazem? Eles pegam, tipo, 60% pra eles, que são os donos da parada, a música sendo sua, a letra é sua, hein? E aí os outros 40% é seu dividido com o outro. Você ganha pouquinho. Mas eles estão no meio da galera da pesada. Enfim, como eu disse, tem muitas formas de viver de música, né? E futuramente muita gente vai desenvolver mais o marketing digital e vai trabalhar não é explorando o músico, né? Mas explorando essa área do músico. Ah, eu não sei fazer marketing digital. Não, deixa que eu faço pra você aqui. Ele faz pra todo mundo. Só que ele vai ter um foco, uma vertente. Porque o pouco que eu sei de marketing digital hoje é pra música. Ele se aplica em outras coisas também. Mas dependendo do que você tá vendendo, é melhor você ter um foco, né? Então é isso, pessoal. Viver de música e mais um vídeo de 12 minutos. Eu acho que eu não vou fazer o outro, né? E é possível viver de música? É. Você vai ganhar igual médico? Depende. Depende do seu talento. Depende como é que é. E como eu disse, olha só. Vamos supor que você tem um pai com grana. Você recebeu uma grande herança. Você vai ter os melhores equipamentos. Você vai poder pagar os melhores professores. você vai poder fazer as melhores viagens nos melhores estúdios. Talento não se compra. Você tem que se esforçar. Mas é claro que o dinheiro ajuda muito. Mas muito, 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 muito. Né? É. Mas eu também vi muita gente, eu falei isso nos outros vídeos, muita gente pegar grana, investir e dançar. Então não é só grana, não. Assim como teve pessoas humildes que deram certo. Né? A vantagem de hoje é que hoje a gente não tem que ficar correndo atrás de vendedor de sonho. Não tem que ficar correndo atrás de ai, a gravadora dos sonhos. Não. Faça seus vídeos, faça suas músicas, faça suas fotos. Coloca aí. Eu fiz proposital, eu tenho uma GoPro ali, mas eu estou fazendo proposital de gravar no celular. Eu estou fazendo na forma mais barata esse vídeo. Eu não quero, ai, eu tenho condição de pegar, fazer uma captação de um áudio ótimo que não, vocês escutaram o bárbaro de vizinho gritando e zoando. É isso, cara. Esse vídeo eu estou pegando a forma mais crua, mais barata, mais simples para mostrar que é possível. Eu vi pessoas mentindo ai que eu duvido que vivem de música. Eu não. Eu vivo de música há muito tempo, para mim, é um quarto de século praticamente. E todos os meus equipamentos eu comprei com dinheiro na música. Tem amiga ai que é programador, o cara compra na guitarra dele, ele não comprou no dia de música. Então, foda-se.